O método CSMA não especifica o procedimento a ser seguido após uma colisão. O CSMA-CD estende o algoritmo CSMA para tratar colisões. Nesse método a estação monitora continuamente o meio de transmissão após ela transmitir um frame para verificar se a transmissão foi bem sucedida. Caso tenha sido, a estação finaliza. Caso contrário, porém, há uma colisão e o frame é retransmitido. Caso contrário, porém, há uma colisão. Caso contrário, porém, há uma colisão. Se inscreva no canal Se inscreva no canal